Atenção a Brantes, vamos realizar o workshop Redes Sociais 360 em parceria com a Associação Comercial e Imparcial de Abrantes que vai decorrer no Tigers Valley. Será o workshop de um dia completo em que vamos abordar desde a estratégia assertiva nas redes sociais, quais é que devemos escolher de acordo com a sua atividade, nomeadamente o Facebook, que é incontornável, o Instagram, o YouTube, Twitter, LinkedIn, entre outros, como é que pode produzir conteúdos interessantes para cada uma delas, nomeadamente o vídeo, o vídeo em direto e a imagem, as novidades que têm acontecido nestas redes e como tirar a partir delas, como fazer publicidade eficiente, como vender o seu produto e como pode integrar e articular com a sua estratégia de marketing digital. Por isso, para receber mais informações e efetuar a inscrição para receber este livro gratuito na inscrição deste workshop, basta seguir o link disponível no vídeo.